Você conhece os day traders? São pessoas que investem na bolsa de valores Na bolsa de valores Mas em uma das modalidades mais arriscadas Elas apostam em busca de ganhos imediatos No mesmo... Apostam em busca de ganhos imediatos No mesmo dia Quase como se estivessem em um jogo de cassino Jogo de cassino O número de day traders disparou no Brasil no último ano E vem gerando preocupação Vem gerando preocupação Pessoas sem experiência no mercado financeiro Se animam com a possibilidade de fazer dinheiro rápido Usam suas economias E a maioria acaba levando um tombo Um senhor prejuízo Comecei a investir esse ano na bolsa Esse ano Sabia absolutamente nada Continuo sem saber nada Mas eu fiquei viciado Viciado É normal o cara ficar viciado É um jogo Aqui no Brasil Mas na literatura de finanças Eles pegam E vários investidores A diferença de performance De quem deixa Faz uma estratégia E não mexe Ou mexe Uma vez por ano Duas vezes Contra os caras que ficam mexendo toda hora Os caras que mexem toda hora Se ferram mais Perdem mais Nós acabamos de ver aqui Uma total desinformação A respeito do que é a bolsa de valores Pessoas com zero conhecimento Assim como as pessoas citadas nessas matérias Que mais geram emprego Estão listadas em bolsa Não é porque um cara leigo totalmente no assunto Vem fazer operações das mais arriscadas possíveis Como o da entrente E perde dinheiro Que isso é como um cassino Que isso é como um vício Isso não existe São pessoas totalmente leigas Que estão afirmando E falando com propriedade A respeito de um assunto Que eles mesmos desconhecem Isso é grave Eu como um educador Como um mentor de bolsa de valores Prezo muito pela inteligência E a integridade do dinheiro Das pessoas que me procuram Para operar em bolsa Para buscar uma nova modalidade De rentabilizar o seu dinheiro Para sair daquele emprego Que não lhe cabe mais Para ser dono da sua própria história E não vão pegar Opiniões de terceiros Principalmente opiniões de pessoas Que não sabem do que estão falando E vão deixá-las tomar como verdade Para administrar a sua vida Isso é grave As pessoas não sabem Do que elas estão falando E as pessoas também não sabem O que é bolsa de valores Não é porque você fez um curso de 3 dias Que te ensina a colocar 3 linhas Em um gráfico de 1 minuto De 5 minutos Que você sabe operar a bolsa Pelo muito do contrário Enquanto você não entender O tamanho que é a bolsa de valores Você sempre será um perdedor Você não subirá uma montanha Sem treino Sem equipamento Você não nadará em mar aberto Porque o mar vai te engolir E assim é a bolsa de valores Sem entender sobre economia Sem entender sobre política Sem entender sobre macroeconomia Sobre geopolítica Sem entender sobre petróleo Sobre minério de ferro Sobre ouro Sobre moedas Sobre administração Sobre governos Sobre gerenciamento de risco Sobre mindset vencedor Você nunca vai conseguir Obter resultados Você sempre estará Na estatística das pessoas Que estão perdendo Não só perdendo em bolsa de valores Pessoas que não estão passando Nos seus concursos Pessoas que não estão conseguindo Ganhar dinheiro com as suas empresas Tirar suas certificações Existem pessoas Que não conseguem Sair do lugar Na vida Porque não se sentem capazes Não se sentem merecedores Porque tomam como verdade A opinião de um terceiro Que desconhece a sua história Que desconhece seu trajeto Que desconhece as suas lutas A respeito do que você quer A respeito do seu empenho Em determinada situação Se você é desse tipo de pessoa Que aceita A verdade dos outros Para a sua vida Eu peço que você Pule esse vídeo E continue Eu te vejo lá na frente Mas se você é Uma pessoa determinada Uma pessoa que entende Que existem os fracassados E existem os vitoriosos Você continua aqui comigo Gostaria que você falasse Para alguém Que ganhou a bola de ouro Que é impossível ganhar a bola de ouro Eu quero que você fale Para um vencedor da Fórmula 1 Que é impossível ganhar a Fórmula 1 Eu quero que você fale Para um mega empresário Que é impossível ter uma empresa Fracassados Fracassados apontam o dedo Para outras pessoas Fracassados não aguentam Ser fracassados sozinhos Eles precisam fracassar outras pessoas Eu nunca vi o Bolt Criticar a marcha atlética Porque ele está ocupado demais Nos seus treinos Eu nunca vi o Real Madrid Criticar o 15 de Piracicaba Porque o Real Madrid Está muito ocupado Nos seus treinos Nas suas metas Eu nunca vi o 15 de Piracicaba Criticar o Real Madrid Porque o 15 está em crescimento Também está treinando Dando o seu máximo Para conseguir chegar A ser um time grande um dia E você? Vai continuar sendo um time pequeno Ou vai ser um time grande? Ser pobre é difícil Ser rico também é difícil Ter um corpo malhado Definido é difícil Ser gordo também é difícil Ser empresário é difícil Ser funcionário também é difícil Fazer uma faculdade Estudar muito é difícil Não estudar também é difícil Escolha o seu mais difícil E siga em frente Adiante E não parem por nada Música 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 A vocês todos que assistiram Estão assistindo agora Eu digo que Seja quem você for Seja qualquer posição que você tenha na vida No nível altíssimo ou mais baixo Social Tenha sempre como meta Muita força Muita determinação E sempre faça tudo Com muito amor E com muita fé em Deus Que um dia você chega lá De alguma maneira você chega lá Música 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 Música